Vai dar muito certo, olha aí, inscrito no canal aqui ó Posso gravar vocês? Estou gravando vídeo aqui ó, me chamaram São Paulo também? Ai que beleza, como é seu nome? E aí galera, beleza? Eu sou o Dudu Carvalho, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Eu sou um paulista, morando na cidade de Fortaleza E neste canal compartilho muito sobre a minha mudança E várias informações sobre essa maravilhosa cidade Se você quer saber muita informação sobre a cidade de Fortaleza Este aqui é o seu canal E hoje meus amigos, eu quero falar com vocês sobre sonhos Vocês sabem que quando eu venho aqui caminhar na beira da praia É para fazer aquelas reflexões que eu gosto de fazer aqui no canal E hoje eu quero falar um pouco sobre sonhos E para a gente não ficar aqui, eu só falando e vocês olhando para o meu rosto Eu vou virar a câmera para vocês irem vendo esta bela paisagem Esse vídeo é um daqueles que eu vou falar bastante Então se você gosta de vídeos desse tipo, fica até o final Que eu vou revelar muita coisa aqui que eu não falei em nenhum vídeo ainda E também falar sobre relacionamento de casamento dentro desse sonho Que é morar em Fortaleza Se você compartilha desse sonho de morar em Fortaleza Você precisa assistir esse vídeo Esse vídeo é para você Então meus amigos, estamos aqui começando o nosso vídeo Bem no início da beira mar de Fortaleza Bem ali atrás está o mercado dos peixes Nessa parte aqui é o Mucuripe Estamos passando aqui no local onde ficam os pescadores A guarderia e a nova guarderia Aqui na nossa frente estão as velas do Mucuripe Famosas por fazerem parte da música do Fagner Velas do Mucuripe Olha que lindo este cenário Então meus amigos, vamos falar um pouco sobre sonho Você sonha em morar em Fortaleza? Porque muita gente me pergunta nos comentários Às vezes até pelo Instagram E perguntam para mim Dudu, o que você acha melhor? Fortaleza ou João Pessoa? João Pessoa está muito famoso Muita gente indo morar em João Pessoa Mas eu não conheço João Pessoa E também é o seguinte Se você tem o sonho realmente de morar em um lugar Você não fica pensando em mudar de ideia E morar em dois lugares Ter uma dúvida Muita outra pessoa pergunta Dudu, o que você acha melhor? São Paulo ou Fortaleza? Não existe o que é melhor Existe o que você sonha Era o que aconteceu comigo Quando eu vim conhecer Fortaleza Eu nunca tinha conhecido nenhuma cidade do Nordeste E foi amor à primeira vista Eu me apaixonei por Fortaleza E aí virou um sonho Morar em Fortaleza E a primeira vez que eu vim aqui Que eu pisei em Fortaleza Foi em 2014 Daí então virou um sonho E esse sonho demorou sete anos para acontecer Muito porque os meus sonhos Não eram os mesmos sonhos da minha esposa E nós precisamos entender isso Nós somos indivíduos, né? Sonhamos coisas diferentes Então o sonho de morar em Fortaleza Era meu, era do Dudu Não era da Karen Não era da Duda Mas elas me ajudaram A realizar esse sonho E hoje, graças a Deus Elas estão muito felizes aqui Então, falando sobre o sonho Quando eu comecei a sonhar A percepção da minha vida Olha o lixo aí Vamos levar o lixo Eu comecei a sonhar E ter percepção da minha vida Quando eu tinha 14 anos E aí, desde então Eu vou recolhendo o lixo aqui Que a negada é É fogo, né, meus amigos? A negada vai jogando lixo E o blogueiro do lixo Entra em ação mais uma vez Então, meus amigos Eu comecei a ter a percepção da vida E sonhar Quando eu tinha 14 anos Só que eu já enchi a mão de lixo Vou achar um lugar pra jogar esse lixo Quando eu tinha 14 anos Eu comecei A sonhar E a ter percepção da vida, né? Eu só vou achar um lixo aqui, ó Pra jogar isso aqui E eu já volto com esse Pensamento Então eu vou vir com um saco de lixo aqui Um dia E o blogueiro do lixo Vai entrar em ação aqui Caminhando e fazendo a limpeza O pessoal é meio porco, viu? Ali tem um lixo que eu vou jogar Pronto Eu vou poder ficar pegando lixo aí Todo da praia Porque eu não trouxe um saco Mas eu prometo Um dia eu vou descer aqui com um saco E vou fazer aí o blogueiro do lixo Então Comecei tendo essa percepção de vida Quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos E aí começaram Os meus sonhos O meu primeiro sonho Eu tinha uma sobrinha Que Nasceu na minha casa E morou muitos anos conosco E aí quando eu Assim eu achei muito legal Uma menina E aí eu comecei a sonhar e dizer Um dia Quando eu me casar E eu tiver uma filha Ela vai se chamar Maria Eduarda E depois de muito tempo Nasceu a minha filha E ela se chama Maria Eduarda Então só pra você ter noção De como funciona o sonho Em nossas vidas O sonho ele pode até demorar pra acontecer Mas ele acontece E você Não pode desistir dele Se você sonhou uma vez Você não pode desistir dele Se não Não é um sonho É apenas uma vontade Passado algum tempo Ali no ano de 96 97 Lançou um carro Um jipe Chamado Suzuki Samurai E eu olhei esse carro Chamado Suzuki Samurai E eu falei Rapaz Um dia eu vou ter um carro desse E hoje eu tenho Um Suzuki Samurai Entendeu? Depois de muitos E muitos anos Eu tenho Um Suzuki Samurai Eu sonhava em ter Uma motoneta Chamada Vespa E eu tive Duas Vespas Eu sonhei em ter um Fusca Eu tive quatro Fusca Uma Brasília E uma Kombi Então meus amigos Se você sonhar Não desista dele Por mais difícil que seja Não desista dos seus sonhos Esse negócio de você pensar Em morar em Fortaleza Ou morar em João Pessoa O que você está procurando? O que você está procurando nessas cidades? O meu sonho era Viver bem Psicologicamente Aqui na cidade de Fortaleza Esse era o meu principal objetivo Quando eu vim morar em Fortaleza Não era dinheiro Não era ficar rico Não era ganhar mais do que eu ganhava Porque hoje eu ganho muito menos do que eu ganhava E esse é o problema Quando as pessoas realmente não sonham Elas só pensam em se mudar E ter uma fuga de onde ela mora Porque ela começa a pensar Eu vou pra lá Eu vou fazer isso Vou fazer aquilo Vou ganhar dinheiro Vou enriquecer E aí às vezes não acontece Porque é difícil Ganhar dinheiro aqui em Fortaleza É difícil É mais difícil do que na minha antiga cidade São Paulo Então Às vezes a coisa não acontece E a pessoa se frustra E ela vai embora E vai falando mal Da cidade de Fortaleza Né? É isso que acontece Então Se você realmente sonha Vai até o final do seu objetivo Eu já passei por muitas coisas aqui em dois anos Fazem dois anos que eu moro em Fortaleza Já passei por muita coisa Momentos Que Eu já pensei em desistir Nunca pensei em voltar pra trás Mas sabe assim Quando você pensa Rapaz Será que eu fiz a coisa certa Mas aí As coisas Você continua As coisas começam a acontecer E você vê que realmente Era Era certo Só que existe Um negócio muito chato Chamado Processo E esse processo Às vezes é dolorido E o meu processo Não é diferente do de ninguém Também foi dolorido E ainda é dolorido Mas graças a Deus Deus vem Abençoando Dando força E fazendo Milagres Extraordinários Muita gente diz assim Dudu Não é milagre não É pelo seu esforço Muito é sim Pelo meu esforço Mas muito é milagre Porque eu sei Que eu não tinha condição De fazer muita coisa Que eu venho fazendo Aqui na cidade de Fortaleza Então eu sei Que se não fosse por um milagre Eu não faria Morar Aqui próximo À beira-mar de Fortaleza Era impossível Pra mim Impossível Mas Deus Permitiu que eu morasse aqui Então é um milagre Eu trocar de carro agora Vocês viram aí Que hoje eu tô com uma Duster Sobre a Duster também Aconteceu isso Eu cheguei aqui em Fortaleza Eu tinha Uma Sportage Ela era um carro excelente Um carrão mesmo E aí eu tive que vender Por medo de não conseguir pagar E aí Vendi E peguei dois carros medianos O Jeep e um Peugeot E eu não tava feliz Com esses carros Quando eu comecei a conversar com a Karen Sobre um carro de transição Pra gente voltar Pro carro padrão que a gente tinha A gente começou a falar sobre a Duster E aí A Duster foi um outro milagre Nós não esperávamos Comprar ela agora E no dia do meu aniversário O Peugeot Estragou de vez E ele aqueceu De uma forma tão grande Que eu tive que parar Cinco vezes No meio do dia ali Fazendo Gravando vídeos E fazendo Uma pequena viagem Pra gravar vídeo E aí Ele Parou E aí Eu ia ter que fazer o motor E aí Eu não tinha o dinheiro Nem pra fazer o motor E eu fui atrás de um empréstimo Tô contando isso aqui Pra vocês Gente Pra vocês entenderem Que as coisas não são fáceis As vezes você assiste Aqui o Dudu Acontecendo as coisas Mas Você Não sabe de onde veio E aí talvez você pense Ah mas é fácil pro Dudu Porque ele é youtuber É fácil pro Dudu Por isso e por aquilo E não é fácil Então eu quero Compartilhar com vocês As coisas que eu já passei Algumas coisas Principalmente os milagres E esse é um milagre Então eu ia pegar um empréstimo Pra Poder arrumar o Peugeot Aí Eu já tinha pensado Nessa Duster Como um carro de transição Pra mim Quando eu fosse voltar Pro carro do padrão Que eu tinha antes E aí Eu fui ver o empréstimo E o empréstimo E o empréstimo Ia sair caríssimo Ia sair praticamente O valor da parcela De um carro Que é o valor da parcela Que eu pago hoje na Duster Então a Karen Mandou pra mim A simulação E falou Amor O que você acha? A gente pega um empréstimo Ou Vai atrás de um carro Novo Que era o carro Que a gente sonhava Eu falei O que você acha? Ela falou Vamos? Eu falei Então vamos Você tá comigo? Tô Então vamos E aí a gente foi Atrás da Duster E deu tudo certo Foi aprovado o financiamento Pra pagar o que eu ia pagar No empréstimo Pra arrumar o Peugeot Então o que eu falo Sobre milagres? É isso Eu sonhava Em acordar E vir de manhã Na beira mar de Fortaleza Nem sonhava em morar aqui Eu sonhava só Em acordar E trabalhar aqui por perto Pra eu poder Pelo menos ficar meia hora aqui Olhando esse marzão aqui Só que aí Não deu Eu fui morar no Henrique Jorge Trabalhando por lá E eu não conseguia vir aqui De manhã, né? Nem conseguia vir aqui todos os dias Mas aí Deus permitiu que a mulher me pedisse a casa Vou contar isso de novo Pra eu poder Realizar meu sonho De estar perto da beira mar E não só Ver o mar todo dia Mas acordar de frente Pra ele todo dia E se eu quiser descer aqui Todo dia Eu tô de frente pro mar Entendeu? Deus fez esse milagre Aí parece que ele falou assim Rapaz O teu sonho não é ir lá Pra beira mar, meu filho Vai pra beira mar E fez aquela mulher me pedir A casa Permitiu que a mulher Pedisse a casa, né? Não Não fez com que a mulher Me pedisse a casa Mas permitiu Com que ela pedisse a casa Na questão do carro Foi a mesma coisa Rapaz Se você não tá sonhando Em ter uma Duster Vai lá comprar a Duster Larga esse Peugeot pra lá Pra que você quer arrumar esse Peugeot? Eu quero te dar uma Duster Vai lá Eu vou te dar E aconteceu E hoje eu tenho A Duster Uma coisa que vem acontecendo agora Recentemente É que o YouTube Também é meu sonho Ser um YouTuber Há muito tempo já é meu sonho Só que eu nunca peguei firme Da forma que eu estou pegando hoje Só que eu não tinha tempo E aí o que que aconteceu? Eu diminui minha carga horária Na barbearia É outra coisa que não vai ser fácil Diminuindo minha carga horária Eu vou ganhar ainda menos Do que eu ganhava E o YouTube Não me paga suficiente Pra isso Pra eu largar a barbearia E viver só de YouTuber Mas É mais um passo Que eu tô dando de fé E acreditando Que Deus tá falando Rapaz O teu sonho não ia ser um YouTuber Vai gravar vídeo Rapaz Vai editar vídeo Você precisa ajudar pessoas Pessoas que querem saber Informações sobre Fortaleza E esse é o meu objetivo Informar Sobre Fortaleza E olha que lindo Esses corais aqui Essas piscininhas aqui Mas tem que tomar cuidado Porque são corais E pode machucar o pé Tá? Quando você vier pra cá Toma bastante cuidado De não pisar nas pedras Mas olha que coisa linda Então foi isso É isso que Deus tá fazendo Eu diminuí minha carga horária Da barbearia E Deus vem me abençoando Vem sustentando Naquilo que é necessário Pra eu pegar mais firme Aqui no canal do YouTube E vocês vão ver Já falei Vocês vão ver As qualidades dos vídeos aumentarem A frequência do vídeo Não falhar E vai chegar uma hora Que eu vou aumentar A frequência de vídeos No canal também Vou aumentar a qualidade Vou fazer vídeos Mais interessantes Porque eu estou pegando Firme nisso Porque é meu sonho Então não tenha medo De viver o seu sonho Não é fácil não Viver O seu sonho Não vai ser fácil Mas se você Tiver Desejo Fé Dentro do seu coração Você vai conseguir Você vai conseguir Viver o seu sonho Então pegue firme nele Acredita naquilo Que você tá fazendo Que vai dar muito certo Se o teu sonho É vir morar em Fortaleza Meus amigos Venha Sem medo Porque vai dar certo Fácil nunca será Não vai ser fácil Pode ter certeza Que vai ser difícil Mas isso eu já tinha Na minha cabeça Eu já sabia Que ia ser difícil Eu vim aqui Pra Fortaleza Sem grandes expectativas Financeiras Porque eu sabia Que ia ser difícil Não ia ser fácil Mas uma grande Expectativa que eu tinha Era de eu ficar bem Psicologicamente Era o meu maior desejo E isso aconteceu 100% com certeza Então eu já tô muito feliz Só de estar bem Psicologicamente E aí o resto Vai ser consequência Ganhar dinheiro Virar um youtuber A barbearia A barbearia Dá muito certo Vai dar muito certo Olha aí Inscrito no canal Aqui ó Posso gravar vocês? Tô gravando vídeo aqui ó Me chamaram São Paulo também? Ai que beleza Como é o seu nome? Ney Cabral Ney Cabral e? Márcia Cabral Márcia Show de bola Eu vou conversar Um pouquinho com eles Aqui pessoal Olha aí Que legal hein pessoal Eu amo isso Eu amo ser reconhecido Esse é meu sonho Ser reconhecido pela rua Obrigado Ney Valeu Obrigado mesmo Ele acabou de falar Ali pra mim Ele é cearense Mora em São Paulo Já há muito tempo E pretende retornar pra cá Ele vai passar Quatro meses aqui Ele falou que todo ano Ele vem Passa um período Ele vai passar Quatro meses aqui Sentindo a cidade Pra ver Pra arrumar esse retorno dele Pra Deixar tudo em ordem Pra arrumar esse retorno E que Deus abençoe Deus abençoe seu retorno É isso que eu falo Venha pra cá Conhecer Fortaleza Antes de morar de vez Porque As vezes você vê aqui no vídeo É maravilhoso É só alegria Mas tem seus problemas É o que eu falo sempre Fortaleza também tem seus problemas Não é diferente de nenhum lugar É maravilhoso É um paraíso Olha isso Eles estavam ali Nas piscininhas Que delícia Queria eu estar aí dentro Mas eu tenho que pegar a Duda Na escola daqui a pouco Então Se planeje Viva teu sonho Pra você Ser feliz Mas a gente fica aí Anulando nosso sonho Anulando nossa vida A gente não sabe nem quanto tempo A gente vai viver E aí a gente fica anulando Não é o ano que vem eu vou Depois eu vou Marque uma data Não espere estar tudo certo Porque nunca vai estar tudo certo Então marque uma data Então marque uma data E vai viver o teu sonho Seja ele qual for É fazer uma faculdade É mudar de cidade É comprar uma bicicleta É comprar um carro Marque a data E vai em frente Porque vai dar certo Se você acreditar no seu sonho Vai dar certo É isso que eu sempre digo Marque uma data Para as coisas acontecerem Na sua vida Que vai dar certo Uma coisa aqui Que eu estava lembrando De falar nesse vídeo É que Eu tinha um cliente E eu falava pra ele Que eu sonhava em morar Em Fortaleza Há muito tempo E ele me contou Uma história De uma mulher Que foi viver Lá na Bahia Ele falou que foi pra Bahia E a dona da pousada Era uma paulista E ele começou a conversar Com essa mulher E a mulher contou A história dela E ele perguntou pra ela Como você veio parar aqui Por quê? Aí ela falou Era o sonho do meu marido Eu era bancária E ele gostava muito De andar de moto A gente fazia vários passeios Aqui pra Bahia E o sonho dele Era morar aqui Só que não deu tempo Ele morreu E eu vim viver o sonho dele Como ela foi viver o sonho dele Ele já morreu Já era Ela só vai contar a história dele E eu falei isso Pra minha esposa Eu falei Eu não quero viver E eu falei Eu não quero viver Essa história De alguém E viver O meu sonho Em algum lugar Quem vai viver O meu sonho Sou eu Eu quero viver O meu sonho Eu não quero Esperar morrer Pra você falar Ah eu vim aqui em Fortaleza Viver o sonho do meu marido Mas eu já morri Vai viver qual sonho Se eu já morri Não é isso? Então é isso meus amigos Já estou chegando aqui No espigão Do náutico já E eu vou voltando Porque como eu falei Eu tenho que pegar Aqui estou em frente Ao jardim japonês Aqui estão as quadras De vôlei E eu caminhei bastante Já andei Quase um quilômetro e meio Até o espigão ali Dá um quilômetro e meio Então é isso meus amigos Eu vou deixar Esse vídeo por aqui Que vocês possam Refletir também Sobre suas vidas E que Deus abençoe você Nos seus sonhos Seja ele qual for Torço muito por você Muito obrigado Por assistir os vídeos Aqui do canal Obrigado pela torcida Que eu sei que Quem gosta realmente de mim Torce por mim Vê meus vídeos aqui E torce sempre por mim Tenho certeza disso E sem conhecer vocês Eu já amo vocês também Com certeza viu Muito obrigado Eu fico muito feliz Quando alguém me para No meio do caminho Me reconhece A gente conversa É coisa linda Eu amo isso Me verem por aqui De Fortaleza Me parem Por favor Vamos conversar Eu quero dar um abraço Em vocês Beleza? Tamo junto Valeu a nós Até o próximo vídeo Fui! Tchau! 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 Tchau!